Fala galera! Beleza? Eu vou aqui pra vocês aqui É o Enzo Luiz E hoje eu vou trazer mais um vídeo de Tom A parte 3 Vê se eu vou... Oh! O que? Eu vou abrir Caramba! Esse vídeo é o do desbloqueando A próxima fase É o vídeo do desbloqueando A próxima fase Acabei! Vamos pra outra fase Baixar Beirou Eu já vou começar construindo Uma casinha da árvore Pra ele O que mais? Eu vou fazer toda casa Aí do nada Vai puxar um escorregador Dos... Eu vou gastar aqui então Deixa eu ir fazendo uma parte É galera! Então vamos jogar aqui né? Ah! Espera! Espera! Deixa eu tirar essa propaganda aqui Eu não abri o outro cofre Esse aqui Esse aqui ó! Ah mas não teve nada de melhor Eu preciso terminar a casa Eu preciso terminar a casa Então né! Só bora! Jogar aqui nessa floresta Esse vídeo Como prometido no vídeo passado Foi o da gente Que ia ser o da gente Desbloqueando essa fase Pronto! Desbloqueamos! Pronto! Agora o próximo intuito é desbloquear a próxima Eu tô pegando dinheiro aqui Eu quero ficar rico de grana Aê! Vambora! Ai! E galera! Eu sei que minha voz tá ficando Não tá ficando mais conchiado Porque eu comprei um microfone Pra ficar melhor a voz Aí eu não deixo o microfone muito Muito abafado Microfone bom até Uhul! Uhul! Maneiro! Caramba! Uhul! Peraí! Boa! Uhul! Peraí! Consegue! Boa! Conseguimos passar! Nossa! Eu ainda tô com só isso de dinheiro Muito pouco! Preciso mais! Preciso mais! E galera! Vai sair vídeo de GTA aqui no canal Só que não vai ser GTA Mod história Eu vou ver o que vocês vão preferir Deixa eu botar Coloca aí nos comentários Coloca aí nos comentários Coloca aí nos comentários Tá? GTA Online Ou GTA Mod história Coloca aí Qual que vocês mais querem? GTA Online ou GTA Mod história Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Porque talvez o vídeo de GTA Online saia hoje Saindo dois vídeos por dia Agora Que né? Nessa quarentena não tem nada pra fazer Eu tô de férias na escola Um pouquinho de férias Né? Vou postar vídeo pra vocês Eu posto um de manhã e uma tarde Todo dia é isso agora Ai! Bati! Bati! Vou assistir anúncio Nossa! De seis minutos ainda Que isso? Nossa! Propaganda chata de Danone Chata! E galera Deixa aí nos comentários Qual o modo do GTA vocês mais querem O modo história Ou o modo online Porque no modo online Eu vou fazer corrida Eu vou ver com o meu primo também Eu tô programando com ele Pra fazer vídeo de Granny Tá certo? Eu vou fazer um vídeo de Granny Com ele Só que como Como o pai dele Né? Disse que não deixa Vamos entrar aqui Ai meu Deus 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 Meu Deus do céu Cara É coisa pra construir É coisa pra construir Mas vamos lá né? Apagada de Danone Apagada de Danone Por favor Por favor Deixa eu gravar meu vídeo Ai finalmente saiu Ai meu Deus Ai eu meti a cara ali no negócio Ai eu meti a cara ali no negócio Só pra ver Só pra ver se acaba Mas parece que tem continuação Vamos lá Vamos mais uma Vai Essa eu não vou vacilar Ae 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 Peguei metade livre de dinheiro E galera É igual eu te falei pra vocês Deixem nos comentários qual modo vocês preferem do GTA, quando eu vou trazer o vídeo, tá certo? O modo online ou o modo história. No caso, o GTA online ou o GTA modo história. Na minha opinião, eu prefiro o online. Porque no online tem pessoa pra você matar. E ô galera, eu vou matar logo meu amigo João, que ele já usou isso comigo. Eu vou convidar ele pra jogar no vídeo, e aí eu vou fazer uma falsidade com ele. Eu vou matar ele. Eu mando aqui pra vocês pra eu ganhar XP. Porque como eu começo a jogar GTA online nesses dias, eu tô no bagulho lá 23. Eu não tenho quase nada liberado. O bom é que no GTA online tem as armas liberadas já, aquelas de laser. Mas a arma laser nem é muito precisa. Ela dá só um pouquinho de dano. Se bobear a metralhadora, dá mais. Ah, mas o vídeo não dizia falar de GTA online só, não. Deixa eu ver quantos minutos deu. Ah, vamos até os 12 minutos aí de vídeo. Bom. Ah, galera, já que eu perdi mesmo, o vídeo acabou por aqui. Ô propaganda. Obrigado. O vídeo acabou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E fui. Fui.